Olá, queridos amigos, antes de mergulharmos na Palavra, convido vocês a espalharem a luz do Evangelho. Deixem aquele like abençoado e compartilhem com seus amigos. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E, passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, E segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados, e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje apresenta um momento crucial no ministério de Jesus, onde ele proclama a chegada do reino de Deus e chama seus primeiros discípulos para segui-lo. Esta passagem é rica em lições sobre a natureza do chamado divino, a prontidão para responder e a transformação que ocorre quando decidimos seguir a Cristo. Aqui, vemos a inauguração de um novo período na história da redenção, marcado pela presença e autoridade do próprio Filho de Deus. O convite de Jesus é claro, em arrependimento e fé no Evangelho. A urgência em sua mensagem ressoa nos corações daqueles que a ouvem, e é nesse contexto que Jesus encontra Simão e André, dois pescadores ocupados em seu ofício. O chamado de Jesus para eles é simples e direto, e segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. A resposta imediata deles é notável, deixando seus barcos e redes para seguir a Jesus. A mesma cena se repete com Tiago e João, filhos de Zebedeu, que também abandonam sua pesca para seguir o mestre. Esses homens eram pescadores de peixes, mas Jesus os chama para uma vocação ainda maior, serem pescadores de homens, ou seja, discípulos que conduzem outros ao conhecimento de Deus. A reflexão sobre o Evangelho de hoje nos leva a contemplar alguns princípios fundamentais. Em primeiro lugar, Jesus chama pessoas comuns para participarem ativamente da sua missão. Não importa a ocupação ou origem, o chamado de Jesus é universal, estendendo-se a todos que estão dispostos a segui-lo. Em segundo lugar, o convite de Jesus envolve uma resposta imediata e radical. Os discípulos deixam para trás suas ocupações, suas redes e barcos, simbolizando a disposição de abrir mão de suas antigas vidas para abraçar a nova vida em Cristo. Esse chamado à renúncia é um convite para uma entrega completa e confiança no Senhor. Além disso, a imagem dos discípulos sendo transformados em pescadores de homens destaca a natureza missional da vida cristã. Não somos apenas chamados para seguir a Jesus em nossas jornadas individuais, somos chamados a ser agentes de transformação, compartilhando a mensagem do Evangelho e conduzindo outros a um relacionamento significativo com Deus. Ao contemplarmos o Evangelho de hoje, somos desafiados a examinar nossas próprias respostas ao chamado de Jesus. Ele nos chama a deixar para trás velhas maneiras de viver, abraçar o arrependimento e a crer no Evangelho. Ele nos chama a segui-lo não apenas como discípulos, mas como pescadores de homens, participantes ativos na sua missão de redenção. Que possamos responder a esse chamado com prontidão, deixando para trás o que nos impede de seguir a Cristo plenamente. Que possamos abraçar a transformação que Ele oferece e, em resposta ao Seu chamado, tornarmo-nos instrumentos nas Suas mãos para conduzir outros ao conhecimento do Reino de Deus. Agora, vamos orar, se você quiser, feche os seus olhos. Amado Deus, nos aproximamos de Ti com corações cheios de gratidão e reverência, contemplando a profunda mensagem do Evangelho de hoje. Ao meditarmos sobre o chamado de Jesus e a resposta imediata dos primeiros discípulos, somos inspirados e desafiados em nossa própria jornada de fé. Senhor Jesus, agradecemos pelo privilégio de conhecer a Tua Palavra e sermos chamados para seguir-Te. Ouvimos Tua mensagem de que o Reino de Deus está próximo, e, em resposta, buscamos o arrependimento e a fé no Evangelho. Perdoa-nos por vezes hesitarmos diante do Teu chamado, por nos apegarmos a velhas maneiras de viver e resistirmos à transformação que Tu desejas realizar em nós. Ao contemplarmos a prontidão dos primeiros discípulos em abandonar tudo para seguir-Te, somos confrontados com a profundidade do nosso compromisso. Pedimos a Tua graça para liberar as amarras que nos prendem ao passado, para que possamos seguir-Te com corações livres e desimpedidos. Que a nossa resposta ao Teu chamado seja sempre imediata e radical, marcada pela confiança inabalável na Tua orientação. Senhor, assim como os primeiros discípulos foram chamados para serem pescadores de homens, pedimos a Tua graça para compreendermos plenamente a nossa vocação missionária. Que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, compartilhando o Evangelho com ousadia e amor. Capacita-nos a ser pescadores de almas, guiando outros para a luz da Tua verdade. À medida que seguimos a jornada da fé, reconhecemos que muitas vezes enfrentamos desafios e incertezas. Pedimos Tua força para perseverar, sabendo que, quando seguimos a Ti, somos sustentados pela Tua fidelidade inabalável. Que a Tua luz ilumine o nosso caminho e nos guie através das tempestades da vida. Senhor, depositamos diante de Ti os anseios de nossos corações, confiando que, ao seguir-Te, encontraremos plenitude e significado em cada passo da jornada. Que a Tua presença constante seja a nossa fonte de alegria e esperança. Aceita esta oração como um compromisso renovado de seguir-Te, não apenas como discípulos, mas como colaboradores na obra do Teu reino. Que a verdade profunda contida no Evangelho de hoje continue a moldar nossas vidas e a orientar nossos passos. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Mestre, Amém. Esse foi o Evangelho de hoje. Se esta mensagem ressoa em seu coração, deixe o like e considere compartilhá-la para que outros também possam ser inspirados pela graça e pela verdade contidas neste trecho do Evangelho. Que Deus abençoe a todos nós em nossa jornada espiritual. Amém. Amém. Amém.